Vamos ruxar pelo mundo pelo mundo, pelo mundo não assa o pão, velho. Assal o pão? Não, pelo menos é assal o pão. Assal o pão? Vamos assal o pão. Eu gosto de assal o pão. Eu toca esse que ninguém morre, só fica com 40 de vida. Mas eu gosto de assal o pão, filho. Melhor tocar uma rebana que ninguém morre e fica com 10 de vida. Assal o pão. Tô com a Twitch que finaliza quem está prestes a morrer. Assal o pão. Mais alguma coisa que eu... Mais alguma coisa. Vem, vem, fica aqui. Vai, vamos lá. Isso vai dar ruim. Isso vai dar muita... Comprei essa conta, por conta. Que coisa? Que? Por quanto você comprou essa conta? 15. 15 o quê? 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 Ué. Ué. É. 15 anões. pedrinha ele vai ruxar ele vai ruxar ele vai ruxar tá ali ó vai ruxar vai ruxar derrubei 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 nossa cara aí boa 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 o Zutashanka mano o Zutashanka o Zutashanka ficando dando os tiros pra cima aleatório e aí e aí e aí e aí Lazareto pegou minha kill ainda, mano! Caralho! Ai, buf! Tomou no cu grandão! Opa! Ô, Felix, qual que é o teu trabalho? Eu sou limpador de cinema de entretenimento adulto. De parabéns! É limpador! Limpador de quê? De cinema de entretenimento adulto. Arrombaram minha kill, nego! Opa! 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 Desculpe, Victor! Você gostaria da bateria? Não, obrigado! Ok, tenha um bom dia, senhor! Tem minha câmera no servidor, viu? Se você quiser ver antes de dar a cara. Ascoltado e do outro. Housecar Pocais não é relacionada, não é? Não existe simpão! Tem распaração também, cara. Tem mais três Cook. Nas İş distant簽 alternatives. Escola ant elk alto! Sua atral Pattins pegou! Chega lá, história! Não é cogível! Não é então pra실 com Deus! Você sabe é como pra 30,000 euros! We got no problems to worry about now We got no others to make us stand